Você tem que tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. É como o plebeu, eles falam isso. Exato. Mas isso é? Exato. Por quê? A gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso sono. Então durante o dia a gente tem uma atividade e a noite foi feita pra quê? Pra descansar, pra dormir. Então à noite nosso metabolismo está um pouco diferenciado, nosso ciclo circadiano está diferenciado. Então se eu jogo muita alimentação ali, não é indicado. Então realmente eu preciso comer um pouco menos. À noite. À noite. Porque o organismo está se preparando pra descansar, pra se recompor ali, pra fazer toda a manutenção. Então realmente esse ditado, ele é verídico. Mas isso funciona pra quem tem o... O cara trabalha à noite. Funciona? Ele tem o metabolismo alterado. Ah, então o corpo se adapta. Ele acaba... Se adapta. Mas ele acaba tendo um prejuízo por conta disso. Porque o ciclo circadiano ele funciona ali 24 horas. E é sempre manhã e noite independente do que você faz, né? É sempre manhã e noite. Não, tá. Mas ele acaba tendo um prejuízo. E o que a gente faz, né? O que o profissional do nutricionista faz? Minimiza os danos. Tem que equilibrar. Tem que minimizar os danos. Sim. Então é isso que a gente procura fazer. Porque a noite foi feita pra dormir. Então é isso que a gente procura fazer.